Menino, cadê você? Vou tirar o outro aqui pra ele Ai, tira aqui, menino Tira aqui, tira o outro aqui Pra ele aqui Pra ela aqui Pra elas aqui Ai, carinha Quero dar força a menina boca Quero dar força a menina boca Ai, carinha Quero dar força a menina boca Ai, carinha Quero dar força a menina boca Fultão, vendendo, loucão Pafurando com os amigos na boca As águas de bandido O plantão foi sofrer Então vamos blindar Ela, ela faz horror Pra xereca Ela faz horror Pra xereca Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar O mano vai te devorar Ela jogou o rapão lá na selva Se lambuzou com um pote de mel Amassou tudo na tropa do homem E não revessa, ela sentou Ela jogou o rapão lá na selva Ela jogou o rapão lá na selva No barril do兒 doguinho Eu fico como o mole-ness Por isso que eu conto é ele Vou calvar o que é a mão da minha vida Vou chegar no ouvidinho Eu falo de uma besteira Vou chegar no ouvidinho E falo de uma besteira Se eu senta no InstaWanima Se eu sentar no estalane, deixa eu me tirar de cima Se eu sentar no estalane, deixa eu me tirar de cima Aqui não vai, que eu tô ficando molhadinha Aqui não vai, que eu tô ficando molhadinha Aqui não vai, que eu tô ficando molhadinha Ai, prego, ai, prego Hoje eu quero pereareca no Morro do Sá Hoje eu quero pereareca no Morro do Sá Quando alguém esqueceu o perdão, tapa no rosto, toquei na costela Safado gostoso do sexo Ela pensa, ela imensa, ela imina o trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leite masculino Ela pensa, ela imensa, ela imina o trabalho Ela sonha comigo dormindo Ela tenta tirar, mas não saio Viciou no leite masculino Eu tô da boca e na mente dela Quero ver, esqueceu o perdão Tata no rosto, toquei na costela Safado gostoso do sexo Ela sabe que é um little, é Desenri que não sabe, né? Duvida o que não sabe, né? Fala a verdade que fica o jeitinho e assim que te fez ficar Tu vem melhorar Meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Um preço no gol Inveje no meu bem Empilhando o outro Me sinto tão bem Bonito e gostoso Tô rico também Favela no top Quem te falou que eu não ia chegar Quem falou que eu não ia vencer Ainda bem não parei de sonhar Papai do céu só tem a agradecer Hoje ele chora Porque toda hora Vai viver fazendo hit Cabelinha serena na pista Amado e faz Uieieie se tenta pegar minha gangue Vai ouvir palalar tudo Uieieie �� Bandora anel de diamante Ela sabe que eu não sou qualquer Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo, dando tapa no seu bumbum Dentro da minha X1, dentro da minha X1 Eu vou gravar um vídeo, fazendo sexo Ficando a nota de 100, bem melhor que ontem Botei Leroy no pijete, falei mais do que muita gente Não importa se eu gasto demais, pagando tudo a vista Soltou fatura a noite mais, o dinheiro só multiplicando Lembro do tempo de reflexão, quase me perdi no crime Sempre foi cara do crime, mesmo não sendo do crime De novo parado na blitz, por ser preto tô novo de grife Com aroma de T1, T1, VIP, debocho da cara dele de Só sei que onde nós chega, vagabundo respeitar Entrar no meu caminho, se tu ainda duvidar Deixei ele limpo, meu segurança é de AX E o Macri tem oito com o compadre Oh yeah, 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 yeah Se tenta pegar minha gangue, vai ouvir paralar tudo Oh yeah, 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 yeah Pandora, anel de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer um Não sou só mais um Eu vou gravar um vídeo Tando tapa no seu bumbum Dentro da minha X1 Dentro da minha X1 Eu vou gravar um vídeo Fazendo sexo Tando tapa no seu bumbum Eu vou gravar um vídeo E não dá o ar